O meu nome é Luís Anjos, trabalho no Le Roi Marlain e hoje vamos ter mais um momento Eu Faço com a marca da casa. Em primeiro lugar, devemos sempre adquirir o chão no mínimo com 48 horas de antecedência, a fim de estar na divisão e se ambientar à temperatura para não haver tanta dilatação depois de instalado. Não é necessário abrir a caixa, uma vez que as caixas vêm com um plástico microperforado em que permite a respiração do chão, que se adapta à temperatura da casa. Inicialmente colocamos a base com anti-umidade, sempre, para efeitos da própria garantia da marca. Obrigado. 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 Havendo necessidade de cortar a base, bastará utilizar um chizado para fazer o corte da mesma. Uma parte muito importante, a base, uma vez que tem a parte do anti-umidade, deverá sempre ir até 70% da altura da parede, a fim de cobrir as umidades que se possam entranhar pela parede. Após colocarmos a base, a mesma deve ser sempre segura com a fita de alumínio, assim como em todas as divisórias e todas as uniões. Nunca sobrepor uma base por cima da outra para não criar mais altura nos sítios do que em outros. Antes de aplicarmos o chão, devemos sempre colocar na parede as cunhas, a fim de deixar o pavimento no mínimo com 1 cm de diferença em relação ao pavimento. Uma vez que o pavimento é flutuante, vai haver expansão consoante as temperaturas e, portanto, se não houver margem, o piso irá começar a levantar a meio. Coloca-se as cunhas junto à parede antes da aplicação do mesmo. É muito importante que ao instalar a primeira fila das lâminas, as mesmas sejam montadas antes de serem colocadas na área em questão. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. É importante que se veja qual o comprimento que as lâminas vão apanhar. Isto porquê? Para que, quando chegar ao final, ficando com o espaçamento da parede muito curto, o mínimo deve ser pelo menos 40 cm. Ao colocarmos as lâminas pela parede toda, é preferível cortar as pontas das duas primeiras, do que a última fica uma peça de menos de 40 cm. Para a instalação da segunda fila de lâminas, no mínimo deverão ser sempre duas pessoas. Isto porquê? Porque se agora quisermos instalar a próxima lâmina, não vai ser possível encaixarmos ao mesmo tempo neste e neste encaixe. Daí ser duas pessoas montar novamente a fila toda de lâminas e as duas pessoas encaixar a lâmina ao mesmo tempo. Decidida temos a instalação do rodapé à parede. Como inicialmente disse, a manta deve subir até 70% da altura que será tapada pelo próprio rodapé, a fim de não permitir que as umidades sejam entranhadas pela parede. Como já tinha dito inicialmente, ao ficar 1 cm, o próprio rodapé tem 1,5 cm para tapar este espaçamento que irá ficar no chão. A nível de instalação de rodapés temos duas situações. Podemos instalar com um kit de clips, em que o rodapé vem preparado para ser encaixado e poder passar cabos de eletricidade por trás dele, ou então com o sistema do prego líquido. Por fim, não menos importante, temos sempre a situação em que de divisão para divisão, ou seja, de quarto para sala, terá sempre que levar um perfil de dilatação. Nunca deverá ficar o chão todo corrido. Neste caso, temos o perfil à cor do chão. E dar um exemplo em que acabaria a sala aqui e teríamos o quarto, na mesma deixar 1 cm, o qual pode ser feito com as cunhas. Decidida, temos a aplicação do nosso perfil, que já faz as quatro funções, seja nível, desnível ou acabamento. É feito um furo no chão com uma broca de 6 mm, engatamos as buchas que o próprio perfil traz, ele tem cola nas pontas para permitir que o chão flutue sem salta a fora, nunca se deve colocar com um prego líquido. e ficará o perfil aplicado depois de se furar o chão e colocar as buchas nele próprio. Da minha parte está tudo, obrigado e até uma próxima!